Adoraremos ao Senhor em Espírito e Verdade Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Salmo 119, versículo 108. Deus não nos obriga a oferecê-lhe culto, a obedecer-lhe a palavra. Deus não nos obriga. Sequer somos obrigados a aceitar a salvação. A palavra do Senhor que a dirige a nós é opcional. Quando nos convida para seguimos os seus passos, é desta forma. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz. Vem, segue-me. Não há obrigatoriedade sobre a confissão dos nossos pecados. Também é condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, a nossa adoração a Deus deve ser espontânea. Na Babilônia, o culto à imagem de Nabucodonosor era obrigatório. Quem não se dobrasse diante da sua imagem e a adorasse, seria imediatamente lançado numa fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego ousaram desobedecer as ordens do insano Nabucodonosor e foram lançados na fornalha aquecida sete vezes mais. No entanto, o Senhor os livrou. Espontaneidade tem a ver com fidelidade. Por isso, o salmista pede a Deus que aceite a espontaneidade da sua oferenda, do seu culto. Ofertamos a Deus o nosso culto em contrapartida. Deus nos ensina os seus juízos, a sua palavra. Essa é uma troca bendita. Diria, é uma troca com troco. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, deixou escrito. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, temos o culto, que é a contemplação, e temos o ensino da palavra, que é a meditação. Do pastor que lhes quer bem, Tarso Pereira, Congregação Esperança, Igreja Presbiteriana, Jardim de Sinha, Campinas, São Paulo.